Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né, que estamos aqui mais uma vez pra gente comentar os últimos acontecimentos do BBB 22, né? Bom, vocês notaram? Alguém comentou que eu estava de boné, gente? Vocês estão vendo que lá no Rio, a galera tá reclamando que tá muito quente, né? Se no Rio tá quente, você não sabe como que tá os outros estados brasileiros. Está quente também, tá? A gente não tá passando por inverno. A gente está passando pelo calor. Nós estamos passando pelo verão no Brasil e tá bem quente. E o meu cabelo, com esse calor e lâmpada, luz, não fica bom, tá? Então, assim, vocês vão me ver de boné aí nos próximos dias. Ou talvez hoje, não sei, tá? Bom, mas o que interessa, a gente tá aqui pra falar de BBB, tá? Os últimos acontecimentos. Ah, sim, vocês vão cansar de ver minha carinha aqui, tá? Então, aproveita esse momento. Já se inscreva no canal pra vocês não perderem nada. E sempre pra vocês estarem acompanhando aqui o vídeo do canal, tá? Deixa like também, comenta bastante pra você ajudar o criador de conteúdo e engajar esse vídeo, hein? Porque eu peguei férias e o YouTube só adora me boicotar quando eu pego férias e fico uns dias sem gravar, hein? Então, a gente tá voltando com tudo nesse BBB 22, tá? Bom, nas nossas redes sociais eu já falei pra vocês que eu faço vários trechos, tanto no Twitter, TikTok, no Instagram. Eu faço várias enquetes, comenta algumas coisas no Instagram também. Vai lá também, aproveita, se inscreve em todos os canais, em todas as redes sociais, que isso é super importante. E vocês acompanham tudo que eu falo, tudo que eu posto, porque, assim, às vezes eu posto alguns vídeos, alguns trechos, porém não falo aqui. Então, assim, é um complemento do outro, tá, gente? Mas o que interessa é o que aconteceu nas últimas 24 horas do BBB. Ou melhor, nos últimos acontecimentos, que até o último vídeo não deu 24 horas, né? Deu algumas horinhas apenas, né? Bom, vamos ver o que tá acontecendo lá dentro, gente? Olha só. Bom, hoje é dia de festa, né, gente? Nada mais justo que a gente fazer um resumão do que aconteceu antes disso, tá, gente? Porque a festa, eu acredito que vai rolar muita coisa, tá? Bom, hoje aconteceu o quê? Estratégia indireta, gente reclamando, gente aí combinando coisas, falando sobre jogos, e gente mandando a real um para o outro. Bom, a gente falou no vídeo anterior aí a respeito que a Natália tinha dito sobre zoavênia, dela ser uma jogadora de política de boa vizinhança e tal, que ela tava fazendo amizades com os camarotes, certo? Bom, enfim, a Natália chegou para a Eslovênia e falou mais ou menos tudo isso que ela tinha reclamado para o Rodrigo, tá, gente? Ela chegou na Eslovênia e disse assim que estava sentindo a Eslovênia uma coisa meio superficial, tá? Que ela estava agindo diferente, que elas não têm as mesmas trocas que elas tinham lá no início do programa, né? Na semana. Ou seja, é que assim, o início foi segunda-feira, tá, gente? Então, assim, parece que já faz um mês. E aí ela disse assim que elas não trocam mais intimidades, não entram em assuntos mais afundos e elas estão afastadas, né? Que elas não sentem a mesma confiança do que elas estavam sentindo no início, tá? Bom, a Eslovênia se defendeu e disse assim que ela está por todos os lados e ela sempre está ali querendo conhecer as pessoas. Ela já tinha dito isso para todo mundo, que ela está aberta a conhecer as pessoas. E aí, gente, fica meio contraditório, né? Porque a Natália tinha dito que ia ficar mais introspectiva. E a Eslovênia está com todo mundo. O que será que está rolando? Será que não é a Natália que se afastou e está culpando a Eslovênia, gente? Porque, olha, fia, a Eslovênia e a Natália não vai dar, não. Isso aí já vai, ó, semana que vem já vai tretar, tá? Porque vai ser voto por cima de voto. Bom, e aí a gente tem o quê? Rodrigo também que foi falar com a Eslovênia. Quem acompanhou o vídeo mais cedo, a gente falou dessa conversa de Natália e Rodrigo, que eles falaram sobre a Eslovênia, tá? O Rodrigo chegou a alfinetar a Eslovênia mais uma vez, porque ele já tinha feito isso ontem, tá? E aí ele disse assim que ele estava vendo a Eslovênia muito sozinha. Ela estava sendo amiga de todo mundo, porém, estando sozinha no jogo. Porque ele disse assim que as pessoas no qual ela tinha a proximidade, que era lá no início do programa, as pipocas e tal, ela está se afastando. E aí ela está perdendo aliados, porque ela era a primeira opção de todo mundo, agora ela está ficando por terceiro ou quarta opção. Aquela coisa, né? Você é amigo de todo mundo, porém não é amigo de ninguém, né? Aí ele disse assim que ela deveria fechar mais aliados, porque quando a coisa apertar, nem todo mundo vai fechar com ela. Ou seja, você está fazendo a política de boa vizinhança, né? A Viih Tube. E aí chega na hora que apertar as coisas, você vai ficar aí sobrando. Bom, e aí nesse momento aí ela disse assim que não, que ela sabe quem ela está confiando isso, e que ela já tinha dito que não vai fazer o jogo dele, que ela está aberta a todas possibilidades, né? Bom, mais uma vez aí o Rodrigo querendo que ela faça o jogo dele. Bom, depois dessa conversa aí a Eslovênia foi desabafar junto com a Lin, Jade e também Maria, falou que não aguenta mais essa pressão do Rodrigo. E aí ela também falou para o Eliezer que sabe com quem ela está fechado de aliados, que seria a Laís, a Bárbara e tal, e ela está ali aberta para conhecer. Sempre essa mesma resposta que ela tem. E que ao contrário do que o Rodrigo pensa, ela sabe contar nos dedos quem realmente ela pode confiar. Pois é, gente. Bom, falando em Rodrigo aí também, a gente já falou aí que a Bárbara já tinha dado um fecho nele durante a manhã, tá? E aí, mais uma vez, eles resolveram conversar de jogo. Bom, dessa vez a Bárbara foi falar sobre a conversa que ela teve com a Natália ontem, inclusive a gente comentou aqui no vídeo anterior, tá? Para quem quiser assistir. E aí ela disse assim que não estava sendo muito sincera as coisas que a Bárbara tinha dito a ela. E aí o Rodrigo falou que não entende muito a Natália, porque ela sempre foi uma pessoa muito direta e sincera. E aí a Bárbara continua falando assim que com ela isso não aconteceu, porque quando rolou aquele negócio da bomba, que a gente já comentou aqui, já estamos cansados de falar, ela disse assim que a dona Natália distorceu o que realmente era o significado da bomba, que não era uma bomba bombástica, que seria uma coisa positiva, e sim uma coisa negativa, né? Que é uma pessoa que estava explodindo. Que significava que era alguma coisa que aconteceu na prova, que a gente comentou no vídeo anterior, tá, gente? E aí ela disse assim que não vê a Natália tão sincera assim como o Rodrigo diz, tá? E aí ela falou assim que falta muita coerência na Natália. Bom, o Rodrigo disse assim que entende, né? Já viu ela fazer algumas coisas e tal, algumas conversas e atitudes também, porém ele também não consegue enxergar essa falta de incoerência nela. Bom, vale lembrar... Incoerência não, de coerência, né, gente? Vale lembrar aí que o Rodrigo, ele conversa com a Bárbara, fala da Bárbara para a Natália. Chega na Natália, fala da Bárbara para elas. Ele diz que quer que as duas sejam amigas, mas não tá parecendo muito bem não, né? Eslovenia, ele falou junto com a Natália, depois foi falar com Eslovenia, aquela coisa, né, gente? Tá em todas as rodinhas falando mal uma para a outra. Bom, e aí temos o quê? A Nayara muito mal, né? Como a gente já tinha comentado no vídeo anterior, foi ao médico e tal, e o Eliezer ficou reclamando que estava muito cansado. Porém, a galera da internet falou que a... A Nayara passou a noite inteirinha, que o Eliezer estava reclamando de barriga cheia, tá? Bom, a Jess viu aí que a Nayara estava muito mal, falou assim que não conseguia ver ela assim, e estava se sentindo culpada pela conversa que elas tiveram no dia anterior, tá, gente? Bom, a Nayara disse assim que era um dia de cada vez, que ela ia ficar melhor amanhã e tal, que ela ia se arrumar para a festa, e ela disse assim que agradece por a Jess e também Natália ter conversado com ela, fazendo com que ela abrisse os olhos para as coisas que estão acontecendo no jogo. É aquela coisa, né, Fia? Porque ela achava que era amiga de todo mundo, todo mundo recebeu ela, né? Ela tinha dito isso no Raio X, mas ela viu aí que o jogo não está muito favorável para ela, tá? Inclusive, nem coração ela está recebendo muito. Então, assim, é de ficar super preocupada. Ela disse assim que, né, quando ela melhorar e tal, sair do negócio, ela disse assim que vai ficar mais alerta no jogo. Será que vai rolar, gente? Ou será que ela vai sair no próximo paredão? Não sei. Ah, é difícil, hein? A não ser que ela receba muito voto, aí pode ser que ela vá. Mas, assim, tem bate e volta ainda, tá, gente? Já o Douglas, que é o líder, não sabemos em quem indicaria direto, tá? Bom, falando em Nayara aí, temos o Rodrigo, né, sempre confabulando coisas contra a Nayara, tá, gente? Bom, o Rodrigo falou diversas vezes hoje, durante o dia, que o que ele sente na Nayara é ela ser uma pessoa forçada, tá, gente? Bom, a gente já falou aqui no canal a respeito sobre Rodrigo e Nayara. Ele disse assim que sentiu alguma coisa por ela, ele viu alguma coisa nela, porém, não sabia explicar o que era e se todo mundo estava vendo a mesma coisa que ele, tá, gente? Bom, essa palavra forçada, ser uma pessoa que não é, ser uma pessoa falsa, tudo isso se deu à conversa que a Natália teve com o Rodrigo, a gente comentou no vídeo anterior, e agora, depois que a Natália usou essa palavra de forçado, o Rodrigo está espalhando para a casa inteira, tá, gente? Bom, o Rodrigo chegou na Bárbara mais uma vez e falou assim que a Bárbara vai jogar o voto dela fora se ela não votar com todo mundo. E aí a Bárbara falou assim, pois é, só eu vou saber sobre isso, tá, gente? E aí, mais uma vez, ele tentou enfiar a Nayara como forçada para a Bárbara, porém, a Bárbara está muito amiga de Nayara, né? A gente viu aí que elas estão muito próximas nos últimos dias. Não agora, porque a Nayara está no monstro, né? Mas é tudo bem, né? Bom, depois de um tempo aí, o que aconteceu? O Rodrigo foi falar sobre ele ter lido pedir para o Douglas não votar em Eliezer, tá, gente? Porque o quê? O dono Vinícius falou assim, Ô, Rodrigo, vai lá no Douglas e pergunta para ele se ele votaria no Eliezer ou sondar alguma coisa do tipo. Bom, o Rodrigo foi ontem no Douglas e acabou pedindo para ele não votar no Eliezer. Pois é, gente. A Bárbara, que estava ali no quarto, logo depois que rolou toda essa conversa, acabou não gostando, falou assim para o Rodrigo que essa coisa não se faz, que eles não são amigos e, assim, não é uma coisa muito legal a se fazer, até porque essa decisão é somente do líder. E ela quis dar até o exemplo que caso ela fosse líder, ele fosse fazer isso, seria menos pior. Mas mesmo assim, essa coisa não se pede para ninguém, tá? Porque a decisão é única do líder. Pois é, gente. Ô, vida difícil para o Rodrigo, hein? Bom, e o Rodrigo que está fazendo a gente fazer um vídeo só sobre ele, né, gente? A Mayara, a Natália, resolveu conversar com ele agora no comecinho da noite. Falou para ele, assim, que ele está falando muito do jogo, tá? Porque a galera não está muito gostando nessa vibe do jogo, tá? E ele disse, assim, que a partir da semana que vem, ele disse, assim, que vai mudar isso, ele vai curtir um pouquinho mais. A Natália disse, assim, que ele deveria curtir mais o que era o Big Brother e tal, não ficar pensando no paredão, tá? E aí eles conversaram um pouquinho sobre a Nayara, falaram sobre os contra-golpe e tal. E aí a Natália jogou para ele, dizendo, assim, que achava que o Rodrigo se aproximou muito mais de Bárbara depois que ela ganhou a prova de pipoca, tá, gente? E ele disse, assim, que não, que ele sempre foi muito próximo de Bárbara. Pois é. Bom, vale ressaltar aqui que a Natália, né, gente, ela tem esse problema, ela tem esse problema de falar das pessoas, né, por trás, porém, passa um período aí, ela acaba falando que ela já pensava a respeito da pessoa para a pessoa, né? Isso que ela falou de Rodrigo, ela já tinha desabafado com o Lucas, né, logo depois que aconteceu a prova. Sobre a Bárbara, ela já tinha reclamado da Bárbara para os meninos, né, então ela foi conversar com a Bárbara ontem. E com o Vinícius, ela não chegou a conversar, mas ela reclamou do Vinícius lá do dia da prova, né? A Nayara, ela vem reclamando a semana inteira, e aí ela resolveu conversar com a Nayara ontem. Pois é. Esse é o grande problema de Natália, né, gente? Bom, mas comenta aí embaixo o que vocês acharam aí das últimas notícias, o que vocês acharam da Bárbara dando o fecho no Rodrigo, tanto dele pedir votos para o Douglas, como também ele querer colocar ela para votar em Nayara, ou nas pessoas com quais eles estão querendo votar. A gente comenta aí embaixo que eu quero saber. Bom, esses foram os últimos acontecimentos dentro da casa, tá, gente? No próximo vídeo, a gente fala mais detalhadamente se acontecer alguma coisa, tá? Então fica atento aqui no canal, se inscreva no canal, deixa like, comenta o que vocês acharam, compartilha com a galera e vai nas nossas redes, que é super importante, tá? Eu te vejo no próximo vídeo, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo. Tchau! Tchau!